Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Subaru 22B, novo carro, e o raríssimo Porsche 935. Olha, a MC Reb é um bom carro, né? Aquele antigo ali vale a pena também. Radar de velocidade. Tem que ser um Fiat 124 Spyder Classe C. E aí, joga logo a terceira marcha pra sair com esse carro aqui, porque ele tá com muita potência. Liga o controle de tração aí pra quem é iniciante, quem tá inicializando. Joga até a quarta logo, joga a quarta marcha, joga a quarta marcha. Ele nem tá completa a classe dele, tá? Eu vou compartilhar, ó. Ó, só mantém... Epa! 201,74. Quase que eu erro ainda. Vou compartilhar a tonagem desse carro aqui. Área de velocidade. Tem que ser um MR2 Classe B. Vamos lá. Esse aqui tá com toda a preparação aí de aderência, para-choque, aero do Forza pra melhorar o grip. Agora tem que ver se isso não vai piorar a manobra do carro, né? Mas eu acho que não. Aqui pode cortar caminho, ó. Pode cortar caminho aqui, ó. Pode cortar caminho que... Pra você não perder velocidade. Olha só, véi. Olha só, 170. Ficou bom, hein? Vou compartilhar. Vou compartilhar a tonagem desse carro aqui. Um desbravador agora. Tem que ser com o Golf 2014 Classe A. Vamos lá, ó. Vamos tentar aqui de primeira. Vamos ver se vai de prima. Vai de prima? Eu não sei. Vamos ver se vai de prima. Se vai de prima. Meu Deus. Eu vou entrar aqui. Tô nem aí, véi. Vou entrar aqui, ó. De prima, de prima. Será que vai de prima? Foi de prima? Foi de prima? Foi de prima. De prima, hein? Tá compartilhada a tonagem do Golf. Corrida de rua. Classe A, né? São três corridas com esse ícone aí, ó. Mano, pra quem tem o Z2023, tá compartilhado. E tem o Datsun aqui também. Tá compartilhada a tonagem. Esse aqui eu vou compartilhar no final, tá? Porque tem que... Tem que fazer uma análise da... Da manobra dele. Pô, ontem eu editei mais um episódio da série do... Need for Speed 2015, velho. O jogo, eu não sei o que que aconteceu. Não sei se foi o mod que fez a tela... O jogo minimizar. Aí na hora que eu... Cliquei no jogo pra jogar de novo, eu não tinha percebido. Mas estava cortando a tela. Oh, me deu uma raiva. Aí tem uma... Vai ter uma ou duas corridas que eu vou ter que compartilhar com a tela cortada, né? É... Da hora, né? Eu fiz um especial do... Da BMW, do... Do mosto Wanted. Aí... Eu ia postar ontem, né? Aí deu direitos autorais a cutscene, velho. Essas cutscenes é igual ao Horizon 1. A cutscene do Horizon 1 é do meu jeito. O Horizon 1, ele teve que deletar todas as músicas do jogo pra... Pra ficar na loja, hein? E mesmo assim teve que tirar o jogo. Com certeza foi licença de algum carro que não foi liberada. Porque o Horizon 1 tem muito carro... É... É... Muito carro raro, né? Tem Ford GT conversível. Tem um Lexus LFA edição no Burgrim. Lá tem muito carro que... Não veio aqui no... Do Horizon 2 pra frente não veio. Que nem o Ford GT, Lexus LFA. Tem uns Aston Martin lá loucão. Tem uns carros que... Opa, valeu. Valeu por seguir aí, Anderson. Tem uns carros lá que... Que não vieram pros outros Forza, não. E eu tô na saudade de jogar esse Horizon 1, velho. Queria comprar um Series X pra jogar ele. Pra... Relembrar. Depois desse Need for Speed 2015... Eu vou... Vou ver qual o outro jogo que eu vou querer jogar aí. Eu tô pensando em jogar o Payback. Eu acho ele bonito pra caramba também. Corrida de Estrada Classe S. São três corridas com esse ícone aí, ó. Tá compartilhado o Honda NSX 92. E pra quem tem o GT, tá compartilhado também. Vamos lá, ó. Esse aqui é o bruto, tá, pai? Esse aqui é a brutalidade em pessoa. Esse aqui eu nem entro no modo online com esse carro porque é roubado. Nem entro no modo online com ele. Esse aqui é o destruidor de sonhos. Esse carro aqui é... Pouquíssimos carros aí... É... Fabricados, né? Parece que nem o Forza tem os números desse carro aqui. É por isso que ele é brutal aqui no Forza. Porque... A ficha dele real... Parece que não foi compartilhada. É uma lenda. É um foguetão. Raríssimo aqui no Forza Horizon. No modo online, se você pegar esse carro aqui é porque você é um pilantra. Ah, é. Tem o... O J... XJR15. É mais bruto do que ele ainda, né? Mas eu acho que esse aqui é melhor pra manobra, hein? Eu acho que... Ah, Rodrigues. Eu acho que esse aqui em manobra é melhor. Aquele carro lá é feio. Aquele Jaguar lá é feio demais. Não gosto dele, não. Nossa, olha esse aqui. Tanto que ele é bruto. A brutalidade em pessoa. A brutalidade. Vai, meu filho. Vai, acelera aí que... Hoje eu fiquei sem energia aqui na manhã e o Sazonal enrolou pra abrir a live do Sazonal. Aquele radar de velocidade, aquela área lá me enrolou também. Principalmente o radar. Né? Porque eu vacilei, né? Eu tava fazendo com o carro errado. O gênio. E o outro era pra ser com o carro AWD e eu tentando com o RWD. Gênio. Aqui pode apelar. Aqui pode apelar. Na campanha pode. Não tem problema não. Bora. Bora. Corrida de estrada. Classe C. São três corridas com esse ícone aí, ó. Classe C. Tá compartilhado aí o Chevrolet Super Sport, né? O 69. Eu tenho que trocar essa cadeira aqui que ela tá... Tá... Eu tô sentado nela aqui e eu sinto que um lado dela tá torto. Isso não é bom, né? Mano, esse carro aqui é o melhorzinho que eu fiz pra essa categoria aqui. Eu fiz outro Camaro lá, o SS. Só que ele é uma bomba, né? Ele é uma bomba. Tem muita potência, mas ele não... A potência dele não é boa. Não tem aderência, né? Não tem aderência. Tem potência e não tem aderência. Não dá pra entender, não. Sai, sai, sai. Essa parte aqui do mapa, meu FPS cai muito. Não cai igual o Motor Sport, mas cai um pouquinho. Olha lá. Tá 110 FPS, mais ou menos. Quando chove aqui, meu Deus. Aí... Não, mas ele cai pra uns 90. Cai pra uns 90. Aqui foi pra 101. 96. Olha lá, 90. Esse lugar aqui, como um FPS, viu, velho? E olha que nem tá chovendo. Eu quero comprar uma cadeira ergonômica. Que ergométrica, rapaz. Eu falei errado, né? Eu tinha falado ergométrica. Eu vou comprar ergonômica. Um mil e pouco compra. Mil e pouco. Mil e pouco. Nossa, é dinheiro, né? Toda hora você tem que comprar uma coisa, velho. Toda hora você tem que comprar um trem. É, cadeira gamer é só... Cadeira gamer é só barulho, velho. Só barulho. Se você pegar uma ergométrica aí com design legal, fica parecendo cadeira gamer e ainda é bom. Que não te arrebenta, né? Essa minha aqui era de boa. Essa cadeira minha aqui é de escritório. Ela é de boa. Só que ela já tem uns... Acho que ela já tem uns quatro anos já. Ou mais. Aí o que que acontece? Ela deve ter mais de quatro anos já. A bicha já não tá aguentando mais nada. Tá aguentando mais nada. Ela tem que trocar. É... O que que foi? O que que foi? Ah, tá. Nossa, se eu olho pro chat, olha isso. Não pode ficar olhando pro chat enquanto tá dirigindo. Que é um... Perigo. É um perigo. Caça ao tesouro rebelde sem causa. Se diz rebel em algum lugar, causa a destruição ao jogar. A gente tem que pegar o AMC Rebel, que tá compartilhada a tunagem classe B. Eu vou quebrar umas coisas aqui nesse aeroporto. Vamos lá. Quebra aí, destruição. Ah, deu certo, deu certo. Tem que quebrar numa sequência rápida, viu gente? Tá ali ó, a localização. Gente, tem que ser habilidade destruição extrema, tá? Vai, pula, 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 pula. Aí, tá compartilhada a tunagem dele, viu? Classe B, rali. Desafio de foto. Pronto, fotografe qualquer Morgan no estádio Paraíso do Inverno. Aqui está o Paraíso do Inverno. É só tirar a fotinha. Corrida online. Mano, tá compartilhado a Coupé 2021, que tem mais manobra. E essa aqui ó, que é a 2005, que tem mais aceleração. Eu vou com a que tem mais manobra. Realmente, essa BM aqui... Quando ela foi lançada, era cansada. Eita, eita, eita. Eu vou por aqui, porque, né? Eu vou... Ai... Ai, bagunça danada. Ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem é quem ali. Olha lá, o do Moshuante de estar ali, ó. Tá querendo ir embora sozinho. Vai sozinho, não. Peraí que eu vou com você. Peraí que eu vou com você, meu brother. Peraí que eu vou com você. Deixou a... Ó, no Drift. Que isso? Vai de novo, vamos ver. No Drift, Zé. O cara é brabo. Só que essa aqui, ela vira mais. Ah, o cara perdeu o cheque. Ô, Animar. Deixa eu segurar aqui os botes aqui. Ah, não acredito, véi. Vou ter que perder a corrida aqui. Vou ter que segurar os botes de novo. Ah, não. Nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Bora. Bora. O menino foi fazer graça. Moshuante. O problema é que os meninos, eles querem ganhar e não tá nem aí pra quem tá lá atrás, né? Eles querem saber de ganhar, mas aqui o intuito não é esse. Na última corrida eu parei, segurei os botes pro... Pra galera passar, né? Pra gente ganhar. Agora que a gente tá ganhando, pode ir embora. Pra terminar isso aqui logo. Hoje eu tô atrasado, mano. Ainda tem que editar pro... Pra postar, hein? Pra galera deixar o like naquele pique. Bora. É... Mandar um salve, né? Se tivesse... Cara, eu acho bonita a BMW, mas assim, essa BMW aqui dá pra comprar um Porsche. Assim, eu acho que é mais pra quem gosta mesmo de BMW, da história da BMW e tal. É... É... É linda essa BMW, cara. A versão top zona dela mesmo, com os kits que nem tá aqui e tal. É mais louca ainda. É... É... All black. Uma all black zona. Com os detalhes... Nossa, com os detalhes assim, com a cor bonita. Moço, é doida. Agora, a Porschezera. Ah... Porsche é Porsche, né, velho? É top também, ó. Olha só. A Forza de Atom obtém e dirige uma Lotus 3, tá? Eleven 2016. Ó a bicha aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem, tá bom? Agora, a gente tem que pilotar ela por 8km. A gente pode marcar esse ponto aqui, ó. E começar daqui, ó. É daqui até lá, dá 9km. Então, é só... Na hora que chegar lá próximo, lá, vai ter a mensagem do Forza Atom. Aí, a gente pula pro próximo evento aí, tá? Agora, a gente tem que gastar 11 mil em créditos em aprimoramentos. Ó, é só você colocar a peça no carro aqui, ó. Que custe 11 mil, tá? Até bater 11 mil. Eu coloquei 13 mil de peças no carro aqui, ó. Agora, a gente tem que vencer qualquer fantasma no modo rivais. Na aba online, entre em rivais. Escolhe uma pista que você nunca fez modo rivais, tá? Eu vou entrar nessa aqui da Cross Country. A tunagem é da classe S, tá? Beleza, essa... Esse modo rivais aqui, ó. É... O meu fantasma aqui, ele tá com a volta suja. Então, mesmo ele na minha frente, eu já consigo ganhar dele. A tunagem desse carro aqui é a classe S1. Então, tá... Tá tranquilo. Não bate em nada, assim, na parede. Não bata na parede. Não suja... Não perca o checkpoint. Senão, vai... Vai dar ruim, tá? Ó, vai dar boral. Vai dar boral. Vai dar boral. Esse carro aqui nem tá com pneu off-road. Tô nem aí. Mas como o meu rival tá com a volta suja... Mesmo se ele ficar na minha frente, uma volta limpa, eu já consigo ganhar dele. Aí, não precisa nem se preocupar em ficar na frente dele. Aqui tem um pouquinho de assalto, ó. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Pronto. Só isso aqui, ó. Só isso. Batemos aqui o modo rivais. Terminamos o Forza Tom. E terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Tchau.